Música Já estive aqui duas ou três vezes, mas sempre em passeio, por exemplo, nunca a cozinharem. Eu sempre vim, sempre um conceito de cozinha muito regional portuguesa e vim à procura dos cotiscos regionais portugueses, os enchidos, a procura de cada meia região, o azeite, o pão. Música Passados os anos todos já está a sofrer alguma pequena alteração, quase positivo, portanto nós temos que levar a nossa gastronomia mais regional, mais rica, para outro patamar. Então é necessário uma abertura um bocadinho diferente, uma visão diferente desta juventude, a cozinha considera jovem, apesar dos 41 anos, de poder retransformar a cozinha portuguesa tradicional numa cozinha um bocadinho mais moderna, mais fresca, acima de tudo mais ligeira, porque também é importante de fazer o que falamos, não queremos que seja tudo numa travessa cheia, não. Sabores pontuais e vários pratos para nos frutarem durante a noite. Música Este que nos chama-se Essência, trouxe do antigo, trouxe 4, 5 pratos que fazem parte da nossa carta, um já da carta nova que vai surgir agora, acima de tudo temos de fazer um tributo à cozinha portuguesa. Temos um primeiro prato, o primeiro prato tem um touro de atum, quase um sabor de conserva com gaspacho, aqui a cozinha portuguesa, foi um bocado disso que nós nos inspiramos. Aqui temos os raviolis de queijo da serra, nesse caso aqui de azeitão dobe com comelos, onde vamos usar os boletos, as trompetas da morte, as trompetas do monte, e vamos, traçamos um pouquinho de trufa branca de alva, que não tem nada a ver com Portugal, mas dá ali um bocadinho de glamour, com molho de manteiga das marinhas. A seguir temos o rubalo, o rubalo aí sim, é um rubalo com arroz de sapateira e coentros, aí da nossa cozinha portuguesa, mas o molho é um molho feito à base de caril, de lima cáfira, então viajamos um bocado pelos descobrimentos, pelos sabores das peçarias, da rota das peçarias. O rubalo depois também com manga, piquente e com levístico. São ambos os sabores que se ligam muito bem ao caril, às índias e à nossa influência de Lisboa. Depois temos um prato, tipicamente é um tributo ao cozido de barroso, temos um cozido de barroso com puré de feijão e chouriço de barroso, com os colmelos todos, com as casulas, que é um feijão seco, com caldo, então de facto de uma forma muito simpática, é muito mais ligeira, mas de facto o sabor está aí, quando se come, é o cozido. É isso é que é o tributo. E depois terminamos para um prato que quem me conhece não faria sentido, se não me trouxesse, que é o Abado de Periscos. É um tributo ao Abado de Periscos, no sentido do Abado, que é uma tangerina, que é uma falsa tangerina, quando se arrementa a tangerina, portanto tem um creme de Abado de Periscos e brinquemos com os sabores, com os citrinos, com iuso, com bergamota, muito, muito fresco, com poejo, damos sabores muito frescos. Mas todos eles têm uma ligação à cozinha portuguesa, de uma forma mais arrojada e mais contemporânea. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.